Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, eu estou aqui trazendo mais um vídeo no canal Avisando pra vocês que vai ter série nova no canal Que eu disse né, que... Não sei se vocês viram em alguns vídeos meus que eu falei Que eu até criei uma série Onde eu... ó... Ah, cavaninho Deixa eu ver se eu consigo mandar nele Cavaninho É até difícil mandar meus cavalos hoje Tá Essa série vai se chamar sobrenatural né Atividades sobrenaturais também Eu vou pensar muito bem nos nomes Bom, como vai ser essa série? Eu vou buscar algumas maldições, algumas sobrenaturais À meia noite Então, é uma meia noite E eu vou postar... É... Que hora é muito? Eu vou postar na madrugada ok Ou... Eu vou pensar ainda Que hora eu vou postar... Talvez eu gravo meia noite e já posto direto Ou... Eu gravo... À meia noite Deixo pra postar de manhã Tá? Hum... Deixa eu ver o que eu tenho que mais falar Quero que vocês acompanhem essa série né Eu fico alguns dias muito fora do carnaval Então... Eu acabei perdendo alguns inscritos e também algumas visualizações Bom... Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like E... Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para assistir a série E sempre deixe nos comentários o que eu devo fazer nesta série Se eu devo me... Ir nas cavernas bem escuras sem tosse Coisa que eu não vou fazer mesmo Né? Que eu não sou louco Né? E eu acabei perdendo minha skin Né? Perdi minha skin Dá trabalho pra procurar ela Mas esse foi o vídeo Espero nem gostar do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Facebook, Whatsapp Grupos do Whatsapp E se alguém tiver algum lantero Que não sabe que tinha São... Time, né? Time Igual a The Edge recente Então Se vocês tiverem Deixem no... Ei, carai Deixem nos comentários Fui Até mais